Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje, dia 30 de agosto, quarta-feira, o tema do programa é viver na autenticidade sem hipocrisia. Para a mensagem deste dia faço uso do subsídio das Paulinas, Bíblia, Deus com a gente. Que nossa fé nos ilumine para percebermos a presença de Deus nas relações humanas em que a vida é respeitada, dignificada e promovida. E procuremos assim também agir, tendo respeito uns para com os outros e percebendo a presença de Deus nos relacionamentos humanos. No Evangelho de hoje, em continuidade à leitura de segunda-feira passada, Mateus no capítulo 23, versículos 27 a 32, nos apresenta as duas últimas sentenças precedidas por Ai de Vós, dirigidas aos líderes religiosos de Israel, num clima de conflito final em Jerusalém. Ai de Vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda podridão. Assim também, Vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de Vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e dizeis, se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Com isto, testificais contra Vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos Vossos pais. Nas grandes festas religiosas que aconteciam em Jerusalém, os sepulcros eram caiados, não só para melhorar suas aparências, mas também para serem destacados em vista de evitar algum contato involuntário de alguém que assim se tornaria impuro, porque a lei previa que não se podia tocar em túmulos e ficaria impuro. A comparação entre os fariseus e os sepulcros caiados tem o duplo sentido. Em sua hipocrisia, a aparência honrada e justa destes fariseus não correspondia ao seu interior, cheio de injustiças e discriminação. E ainda, a doutrina que emanava de seus corações era um foco de contaminação e desviava os fiéis da verdadeira compreensão do Deus de amor. Eram hipócritas em aparentar santidade e falar o nome de Deus impondo uma lei que discrimina e oprime, deixando de lado o mandamento do amor e acolhe e promove a vida sem exclusões. Hipócritas também em renderem homenagens aos profetas assassinados pelos seus antepassados e promoverem a morte de Jesus completando a medida de seus pais. Jesus, com sua prática amorosa, abalando as tradições do antigo Israel, vem revelar o pleno amor do Pai que a todos acolhe, comunicando vida plena e o teu amor para com teu irmão e teu próximo seja sinal da presença de Deus no mundo. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suprício da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.